Transformar lixo em dinheiro e resolver um problema ambiental que atinge todas as cidades do mundo. Com esse objetivo, o deputado federal Arnaldo Jardim vem se empenhando no Congresso Nacional para melhorar e aperfeiçoar a coleta e destinação dos resíduos sólidos. O parlamentar falou sobre os avanços políticos. Há dois anos atrás o Brasil teve uma grande vitória, que foi depois de muitos debates, muitas discussões, nós conseguimos que o Brasil tivesse uma nova legislação sobre política nacional de resíduos sólidos. Trocando em miúdo, nós estamos falando do lixo. Um grave problema ambiental, social, mas que bem tratado pode ser uma extraordinária forma de geração de empregos, além de evoluir na cidadania ambiental. Este projeto, que nós conseguimos construí-lo aqui, coube a minha responsabilidade de relatá-lo, tem o desafio de ganhar concretude, ou seja, de determinar políticas públicas do governo federal, dos governos estaduais e dos municípios, de fazer com que seja incorporado pelas empresas na sua forma de se organizar, levando em conta o justo e adequado tratamento dos seus resíduos industriais e, por cada um de nós, ser praticado como um ato de cidadania ambiental. Jardim afirmou sobre a necessidade de governantes incentivarem a política de resíduos sólidos e ressaltou a importância do PPS para o sucesso da coleta seletiva em todo o país. Precisamos de algumas metas sistematicamente e zelando para que isso possa ocorrer. Primeiro, divulgação. Muitas das legislações no Brasil, e este é um dos exemplos, não tem adequada divulgação. Então, nós precisamos de fazer um trabalho permanente de difusão. E aí, o nosso PPS tem um papel extraordinariamente importante. Eu estou falando para a sociedade, mas quero falar também para o nosso militante do PPS, o vereador, que tem que se distinguir no município para propor ênfase à coleta seletiva. Ao nosso prefeito, que tem que ser exemplar para que as cidades administradas pelo PPS sejam as primeiras a implantar os programas municipais de gestão de resíduos. E assim por diante. Ou seja, nós precisamos fazer com que isso seja concretizado em cada uma das cidades, nos estados e oriente o governo federal. Arnaldo Jardim criticou o governo federal e fez um apelo para que o Executivo se empenhe mais para o sucesso da política de resíduos sólidos. Eu acho que poderia pisar no acelerador, poderia ser num ritmo muito mais acelerado e, particularmente, nessa questão dos incentivos fiscais e econômicos, que houve um acordo, quando a votação, que o governo rapidamente remeteria uma proposta sobre isso. O governo ainda não mandou, está devendo e eu queria fazer um apelo para que cuidasse disso o mais rápido possível. O deputado adiantou os próximos passos no Congresso Nacional. Agora eu vou me concentrar muito na questão dos instrumentos fiscais e econômicos, incentivos para reciclagem e outras matérias, mas de uma forma que isso possa, cada vez mais, se tornar efetivamente realidade.